Amigos, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. No enquanto de agora, faremos a questão de número 24, o ERG 2021. A treta é a seguinte, ele oferece para a gente uma circunferência de raio 1. Dentro dessa circunferência, ele coloca um triângulo e ele quer saber qual é a área desse triângulo. Bem, se AC e Q até um ponto qualquer nessa direção estão em paralelo, e esse ângulo é α, eu posso afirmar que esse ângulo também é α. De posse disso, eu preciso lembrar a você de uma informação muito poderosa. A área de um triângulo vai ser dada por A vezes B vezes seno α sobre 2. E aí, quem é A? A é exatamente o diâmetro da circunferência. A é exatamente 2R. Então, A igual 2R, eu posso afirmar que A igual 2R, eu posso afirmar que A igual 2 vezes 1, eu posso afirmar que A igual 2. Mas quem raios é B? Quem raios vai ser esse pequenino trecho? E aí, eu preciso que você lembre que cosseno α é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é exatamente o raio da nossa circunferência. O que nos permite afirmar que cosseno α vale B. Ora, se cosseno α vale B, onde está B, eu posso colocar cosseno α. Então, eu posso ir para o 3 em romanos. Então, a minha área fica 2, que é o valor de A, vezes cosseno α, que é o valor de B, vezes seno α, tudo isso sobre 2. Acompanhou o raciocínio? E o enunciado oferece para a gente um brinde. Ele diz, olha, o seno de 2α é igual a 2 seno α cosseno α. Caraca! Então, 2 seno α cosseno α é a mesma coisa que seno 2α. Então, eu posso afirmar aqui embaixo que seno 2α sobre 2 é a área do meu triângulo. Resposta certa, portanto, letra A. Foi? Beijo enorme no seu coração e até o próximo encontro.